Você já esteve em algum lugar cheio de pessoas e se sentiu invisível ou solitário? É muito provável que sim, mas quando esse sentimento é frequente, existe algo que você pode fazer. E se você ficar comigo aqui até o final do vídeo, eu vou dizer o quê? Antes de qualquer coisa, é importante que você saiba que a solidão pode trazer efeitos devastadores para o seu corpo. Para alguns pesquisadores, a solidão é um instinto de sobrevivência. Acredita? Para você ter uma ideia, um estudo feito em 2018 com 20 mil americanos, cerca de 9 mil alegaram se sentir sozinho. Mas afinal, o que de fato seria a solidão? A solidão é quando você sente que não tem ninguém para conversar sobre as coisas que são importantes para você. Você acredita que está desconectado de todos ao seu redor, mesmo que anseie por sua aceitação. Já foi provado que as redes sociais contribuem efetivamente para a solidão, uma vez que elas podem esconder os nossos verdadeiros sentimentos. E detalhe, a solidão pode acarretar diversos tipos de problemas para a sua saúde. Estudos mostram que uma vez que a solidão se torna crônica, ela pode começar a prejudicar o seu sistema imunológico. Eu vou te passar agora uma lista de coisas que você pode fazer para evitar a solidão. Número 1. Admita que o problema é real. Número 2. Lembre-se que não é sua culpa. Número 3. Faça o que lhe traz alegria. Número 4. Fique ativo. Número 5. Ajude alguém em necessidade. Número 6. Visualize-se em um lugar feliz. Número 7. Fale com alguém. Número 8. Comece um diário. É importante também destacar que você deve reconhecer que a sua solidão se tornou um problema e está impedindo você de atingir seus objetivos e de ter uma vida normal. Se você tem um hobby que lhe traz alegria, então coloque seu coração nisso. E se você não tem hobbies, por que não encontra um? Basta dar um passeio ou uma corrida rápida no parque para começar. O sol e o ar fresco sozinhos podem facilmente elevar o seu humor. Tente qualquer coisa que faça você se sentir útil e importante para alguém. Além disso, você estará interagindo com outras pessoas, que é toda a razão pela qual seus instintos estão fazendo você se sentir solitário. Feche os olhos e se imagine em um lugar onde esteve antes e se sentiu feliz e em paz. Pode ser difícil se você começar a se sentir sozinho no mundo. Mas pense em alguém que geralmente faz você se sentir bem consigo mesmo ou que facilmente consegue rir de você. Um diário cria um espaço seguro para você expressar seus sentimentos. Não vai te julgar ou mudar o assunto ou te interromper. Então é isso, likes e compartilhamentos são muito importantes para o canal Biolo Dúvidas continuar crescendo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal que vale muito a pena. Fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.